Eu tava pensando aqui, eu tenho a solução pro Brasil, pro Brasil pra frente Tinha que fazer o seguinte, pegar as professoras e colocar no lugar dos políticos E os políticos no lugar dos professores, não precisa ser nem muito tempo, não Um dia tá bom, um dia pra ver os políticos correndo atrás dos capirotos, sabe Suando frio, os capirotos tudo em modo possessão E os políticos tentando ensinar alguma coisa Você entende? A criança faz um cocô, os políticos tudo tem que trocar Fazer, abrir uma votação só pra ver quem vai trocar que é a criança cagada Não, na sala de aula o buraco é mais embaixo, arrancar todas as regalias Ai, auxílio moradia, auxílio não sei o que, auxílio gasolina Nada, nem auxílio rivotril, nada, pra ir no pelo, no seco Na dificuldade, arrancar aqueles carros executivos E dar um celta pra eles, só com ar quente Sabe aquele celta que não tem nem direção hidráulica Só de se manobrar, aqui você já trabalha o bíspos Um celta crossfit, entendeu? Pense ver o que o professor passa no dia a dia Valorizar, e colocar as professoras no lugar dos políticos Aí o Brasil pra frente Ah, mas professora não ia saber lidar com aquela bagunça Com aquela desorganização Gente, professora consegue juntar duas turmas numa sala só e ainda dá conta? Você acha que ela vai não conseguir lidar com a assembleia, lá com o cenário? Ah, ela tira de letra, filho Ia botar todo mundo pra trabalhar Ela que ia formar os grupos Acabou a aliança do jeito Não, mas você vai vir pra cá Para, tá muito de corrupção aí Você sai desse grupo e vem pra cá Você, ó Vamos, vamos Um conta um burro, fala o outro fica quieto Vamos botar a ordem dessa apresentação aqui Tá pensando o que? Ah, ia organizar aquilo lá em dois tempos, gente Você entendeu? A professora E outra coisa Não ia ter corrupção A professora Ah, mas o Brasil não tem dinheiro Você quer gente Que entende mais de pouco dinheiro do que a professora? A professora passa 30 anos da vida dessa sem ter dinheiro E morre sem ter dinheiro E consegue viver, organizar festa Comprar as coisas pros alunos Dá uma verbinha na mão do professor Que ela muda esse... E outra coisa O congresso ia ganhar mais vida, gente Ia ter uns mural De EVA com glitter Joaninha no Planalto Sabe? Um tapete de feltro E tudo isso a um custo baixíssimo A um custo baixo O Brasil ia pra frente, gente E a um custo O professor ia organizar Olimpíada Nossa, o professor ia ter organizado a Olimpíada E vai gastar um décimo do que gastou Nos estádios tudo lindo De TNT Uma coisa maravilhosa Saúde pública Tudo ia funcionar Porque a professora sabe trabalhar com pouca verba Com verba quase que nenhuma Ela sabe fazer o negócio acontecer Então, eu acho que a professora Tinha que ocupar um dia o lugar dos políticos